Bom, galera, em um movimento inesperado, a Sony, Playstation, né, anuncia fabricação aqui no Brasil. Pois é, olha aqui, ó. Sony anunciou nessa quinta-feira, dia 21, ontem, que, a partir de agora, discos de Playstation 5 de títulos exclusivos e third-party serão fabricados no Brasil. Em comunicado enviado à imprensa, a companhia diz que trabalhou lado a lado com a parceria de longa data Solutions to Go, que é uma conhecida empresa multinacional de entretenimento, eletrônicos e acessórios. Essa união visa criar uma instalação de última geração na Zona Franca de Manaus para produzir jogos em disco que serão distribuídos nacionalmente e exportados para todos os países da América Latina. Então, não só para o Brasil, mas para a América Latina essa fabricação também. Para efeitos de informação, a instalação da Solutions to Go já produz media física para consoles Playstation até 66GB, mas agora vai suportar jogos até 100GB para Playstation 5. E a Sony cita como exemplo God of War Ragnarok. Para garantir a máxima eficiência no processo, uma equipe de especialistas da Sony Interactive do Japão passou semanas no Brasil. Trabalhando na instalação, programação e treinamento da equipe local. A iniciativa concluiu a empresa, reforça o compromisso com o Brasil e a comunidade brasileira a quem ela agradece. Olha, isso aqui é muito legal. Mostra o investimento de uma empresa enorme no mercado de games do Brasil, especificamente. Agora, o que isso vai trazer de positivo para a gente efetivamente? Não sei. A gente consegue uma redução nos valores dos jogos, pelo menos os exclusivos do Playstation? Não sei. Imagino que a distribuição vai ficar melhor por causa disso, né? Imagino isso. Só que o que isso vai ter de efetivo valor real para o consumidor? Claro que isso gera emprego, claro que isso gera renda aqui para o Brasil e é importante, mas para nós, o que isso vai fazer? Não sei. Não sabemos. Vamos ter que esperar aí os próximos episódios, o que eles acham que pode ser de positivo para a gente. Gostaria que o Playstation tivesse dado uma declaração falando o que isso ia beneficiar o consumo do brasileiro, que hoje opta pelas versões digitais, optar por agora a versão física. Terá algum incentivo para isso? Não sei. São coisas aí, são perguntas que a gente ainda não tem respostas nesse momento, mas bom ver que a Sony está aí querendo trabalhar com o mercado brasileiro. É importante lembrar para a Sony, para a Playstation, para qualquer empresa de videogame, que uma das coisas mais importantes aqui para o Brasil é a gente ter a redução de preços de produtos insanamente caros, que são os produtos que vendem videogame. Então, assim, é esse o maior compromisso que eu acho. Obviamente, ter o produto vendendo aqui no Brasil oficialmente é o mínimo e tentar trabalhar para reduzir os valores tão absurdos que a gente tem de jogos e consoles e acessórios aqui no Brasil.